Olha, eu aposto com vocês que não existe país no mundo que tem influência de tantas nações. É a festa do imigrante aqui em São Paulo. Agora a briga mesmo tá aqui na barraca da Espanha só pra pegar um pratinho de paella. Que panela enorme é essa? O nome da paella é o nome do tacho onde ela é feita, entendeu? As pessoas pensam que paella é o nome da comida, o nome da paella é o tacho onde ela é feita. Na paella vai camarão, frutos do mar, marisco, lula, vai arroz, vai frango. O secreto é na hora de preparar, que tem que ter uma sequência, senão ela realmente não fica boa. O arroz se coloca em cruz. Não sei, tem muita gente que diz que é pra agradecer. Eu já não sou assim tão... Eu acho que se coloca assim porque a administração dele dá a melhor pra você dividir depois, tá vendo? Você administra melhor as quantidades. Faz com muito prazer porque é a comida da minha terra e eu quero que todo mundo conheça, experimente. E a maioria dos clientes já estiveram no domingo passado e vieram de novo com as famílias porque parece que gostaram. Eu fico muito feliz. E aqui na Barraca da Índia vocês vão conhecer o chapate, um pão sem gordura e nenhum tipo de fermento. Hum, mas mesmo assim é uma delícia. Hum. Que pão que é esse que você acabou de fazer? Chapate, um pão indiano na chapa sem fermento. Farinha integral, água, sal, paciência e amor. É a primeira vez que a Índia vem pra feira? Sim. Tem um relato de uma família indiana que veio e eles plantaram uma figueira da Índia que tem 100 anos. Eles trouxeram uma árvore, várias mudas de árvore, isso mesmo, pro Brasil. Imagina isso. Tá aqui, tá lá na frente. Tá escrito a figueira da Índia. É o único relato da família indiana que veio e trouxeram as mudas. Música É assim, é uma tradição, né? Você coloca ele na chapa, aí quando ele vira do outro lado, quando coloca no fogo, aí se ele infla, é porque Deus tá sorrindo, tá feliz. Mas se ele não infla, não tem problema, vamos ter humildade, tá tudo bem. Música E na barraca do Japão, um sushi orgânico. Sushi orgânico, a gente utiliza arroz orgânico, a gente utiliza o nori orgânico, a cebolinha orgânica, a gente planta a cebolinha, o pepino também orgânico, sem aditivo, sem agrotóxico. Agora, um sushi orgânico faz a diferença como? Faz diferença principalmente na saúde das pessoas, porque as pessoas não vão estar ingerindo agrotóxico, não vão estar ingerindo adubo, produtos químicos. No Japão tem essa cultura? No Japão, basicamente, quase tudo é orgânico, as pessoas têm muita preocupação com a saúde, por isso a longevidade dos japoneses, né? Música Aliás, esse sushi aqui é um sushi de tomate seco, uma homenagem aos italianos. O Italian Hall. Ele, na verdade, é um sushi que a gente fez em homenagem à imigração italiana, que vai tomate seco, vai cream cheese, cebolinha e também tudo orgânico. Eu gosto muito da cultura italiana, da comida italiana e também a gente fez uma homenagem para os italianos. Música Nós estamos na barraca da República Tcheca e eu sou da cidade Piusen, Piusen é a cidade da cerveja, como todos sabem. Nós vendemos doces típicos aqui, o mais típico chama colate. Colate é feito, parece uma pizza brasileira, só que doce, com ameixa, ricota maçã ou vários tipos de frutas, também como morango, ameixa em si, pera e outras coisas. Música Frutinhas silvestres, né? Se faz também, típicas da Europa, né? Pra gente parece uma pizza, mas não tem nada a ver, sabe? Ele tem um formatinho porque tem uma massinha embaixo, só que é feito com frutas silvestres. E a massa é molinha, nossa, é uma delícia. Tem figo. Para o brasileiro é meio difícil tentar entender uma palavra tcheca. Com certeza, porque são várias consoantes juntas, né? Que nem kerk, lava, kleba. Kleba é pão, lava é cabeça, kerk é pescoço. É K-R-K. Música Música Bom, vou experimentar aqui a ciliótica, é, ciliótica. Esse peixinho aqui enrolado em uma cebola e umas pimentinhas rosas aqui, ó. Ciliótica. Ciliótica. Sardinha, na Rússia, a ciliótica é um peixe. E eles fazem do jeito que eu estou fazendo aqui, mas aqui é a sardinha, né? Porque não tem a ciliótica. Não tem a ciliótica, então a gente faz igualzinho como eles fazem com a ciliótica. Eu não sou muito fã de comer peixe assim, mas é um peixe meio curtido, né? É diferente do sushi. Bom, vamos lá. Ele fica com gosto de sardinha curtida, né? Temperada. Um paladar assim, bem gostoso. Engraçado que tempera tudo na sua boca. É gostoso. E já vem curtido, só que aí a mistura faz na sua boca. Quando você morde, você já sente o curtido do peixe junto com a cebola. Música Cuglis. Se escreve assim, cu-je-lis. Mas ela falou que é Cuglis. Cuglis? Cuglis na barraca da Lituânia. Olha aqui, ó. Cuglis. Ele é feito de batata, que é... A batata é muito usada na Lituânia em muitos pratos, porque lá o inverno é muito rigoroso. Então eles não têm muito recurso, né? De alimentos. Então aí eles usam a batata em tudo. Quer dizer que você comeu muito Cuglis, por isso você ficou desse tamanho? Muito Cuglis. Bastante Cuglis pra ficar desse tamanho. Um lituano tamanho família. Bom, Cuglis é tradição, né? Na Lituânia a batata é básico, né? Então você usa o toicinho, a cebola, a frita, mistura com a massa da batata ralada e vira esse pudim que você já experimentou. Uma delícia, maravilhoso. E a parte queimadinha, vou falar pra vocês, é a melhor, é a melhor. Sabe quando gruda lá na forma? Essa é a parte melhor. Ah, eu gosto da casquinha mesmo. Você coloca bastante margarina assim, aí fica crocante, aí você mastiga assim. É a parte que eu mais gosto também. É a mais gostosa. É, acontece que o Brasil aceita todos os fugitivos, né? Não sei agora, mas antigamente eu aceitava. Então aqui tem imigrante de tudo quanto é lugar, da Europa, da Ásia, né? E da Europa são pessoas que fugiram da guerra e do comunismo, principalmente, né? A harmonia, a confraternização de todas as raças, que é isso que o brasileiro é. Nós temos todas as raças na nossa veia, no nosso coração. O pessoal que veio, né? Há muitos anos atrás, se sentiu acolhido e até hoje, né? Muitos que tinham oportunidade de voltar para suas terras, adotaram o Brasil e preferiam ficar aqui porque realmente essa é uma nação abençoada e que, por mais que as pessoas tenham saudade de sua terra, preferem ficar aqui porque esse país é maravilhoso. Todo mundo adora o Brasil e por isso que você tem essa mistura maravilhosa de raças, de cores, de tradições. E é o que é esse nosso país maravilhoso. E é o que é esse nosso país maravilhoso. E é o que é esse nosso país maravilhoso.